Fala aí rapaziada, beleza? Seguinte, videozinho da OZ Green Mint, beleza? Antes de tudo, segue aí o YouTube, Facebook, o que mais que tem? Instagram, Spotify, Deezer, essas porra toda aí de música aí que você talvez tenha e segue nós. Fica com o Hotpack aí com as minhas belas mãos. Fica com o Hotpack. Primeiro de tudo, fumaça, já vou falar aqui, deu pra ver, tá bacana, tá densa. Faz acho que uns 20, 30 minutos que a gente tá fumando já, né Gui? Faz uma vez. Corte pequeno a médio, né? Bem mastigadinho e tal. Cara, o cheiro, ele lembra muito, eu não sei exatamente definir se é o House Verde ou se o Trident. Vê o que você acha aí, Guilherme. O que você achou? Eu achei que é o mais Trident. Mais Trident, né? Trident verde. Trident verde. Então é isso, eu precisava dar uma segunda opinião. Como vocês viram aí no Hotpack, eu montei ele na altura do pino, que é pra não correr o risco de fazer cagada, de não borbulhar e coisa e tal. Apesar de não ser o tabaco muito molhado, como é o primeiro rocha, a gente tem que ir adaptando ali pra entender como é que vai funcionar esse negócio da temperatura e da caloria no rocha com o tabaco. É uma coisa que eu acho que é diferente de todos os outros vídeos aí que a India gravou, quando se trata de menta. Com o passar do tempo aí, mesmo rotacionando e tudo mais, ela foi ficando mais gelada com o tempo, tá? Então já é, agora que já tem aí meia hora que a gente tá fumando, já pega um pouco mais na garganta a parte do gelado. Com relação ao cheiro ali, né, dando aquela comparada cheiro-sabor, eu acho que o cheiro ele é muito mais decifrável, né, do que o sabor em si. Claro, tem um gosto de menda, isso é óbvio, e tem o gelado, só que com o tempo ela tá ficando mais gelada e tá perdendo um pouco o sabor. Basicamente é isso, não tem muito mais o que se alongar, por ser um tabaco teoricamente barato aí, de entrada e tal, vale dar essa chance aí pra OZ, certo? Mas é isso, acho que não tem muito mais o que falar, né? Só não pode esquecer do tiobob.com.br, o cupom nosso lá é HB10, em compras acima de R$150,00. Então, entra lá, monta o carrinho todo lá, na hora de fechar a compra, põe o cupom. Lembrando que, se tiver algum item que já esteja em alguma promoção, pode ser que nesse item aí, no carrinho, enfim, depende da situação, pode ser que o cupom não cante. Certo? No mais é isso, experimentem, vale a pena. Pra quem gosta de gelado, depois de um tempinho fumando ela ficar muito mais gelada, o cheiro é muito gostoso, e é isso. Valeu, até mais! Tchau, tchau!